Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser um mestre Pokémon Ser de todos o melhor Vamos lá! Nós vivemos no mundo Pokémon Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Pokémon Fala pessoal, bem-vindos ao Canal com os Games O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon White 2 Sim, meus amigos, continuando aqui a nossa aventura por um novo No vídeo passado, então, nós conseguimos fazer o primeiro torneio aqui do Post Game O torneio lá onde a gente alugou Pokémons e enfrentou os maiores desafios Até porque a gente não estava acostumado com esses Pokémons Enfim, vamos para mais um torneio neste vídeo Dessa vez, iremos para um torneio bem bacana Com uma mecânica, no mínimo, curiosa Eu estou falando, é claro, do Torneio Truque Que é exatamente isso daqui, ó Participar sim Torneio Truque é este daqui O que acontece neste torneio? É basicamente um torneio onde a gente escolhe um Pokémon do nosso adversário para a gente usar E o nosso adversário escolhe o Pokémon do nosso time É bem legal porque você consegue utilizar outros tipos de Pokémon E às vezes, né, você tem algum tipo de dificuldade Porque, sei lá, o adversário escolheu um Pokémon muito bom E você tem que, né, se sobressair em relação a isso Mas enfim, vamos lá então aqui se eu ler o torneio Truque Combate individual, acho mais legal, realmente dá uma emoção maior Nós temos então aqui os nossos seis Pokémons que a gente pode escolher apenas três Geanzinho, Mimi, cara Eu acho uma boa opção colocar o Jean Porque ele tem Golpe Elétrico Ele tem Thunder Wave, que pode paralisar o Pokémon adversário Ele tem Estetic Então se bater em mim pode ficar paralisado E ele tem Sinobi Então eu vou escolher aqui o Jean É uma boa opção Para contrabalancear, porque o Jean é Ground Type Ele leva dano de Ground Types A gente pode colocar o Orochi O Hawks ou o Banguela O Orochi, ele resiste aos golpes Ground E o Banguela e o Hawks, eles... Qual o nome? Eles são imunes a essa tipagem Então, eu acho que eu vou de Banguela Vou de Banguelinha Porque ele é imune E ele é dragão Então ele resiste muito às tipagens E também tem golpes ótimos, né O East Nerf Quick para ele Então é uma boa opção a gente colocar no time E para fechar, velho O Banguela é fraco a dragão E ele consegue contra-atacar E ele também é fraco ao tipo gelo O Zoroark não O Orochi e também o Hawks não são uma boa Porque eles são fracos a gelo Acho que é uma opção realmente a Mimi Vamos colocar a Mimi E simbora e vai, né Acho que o time está legal, né Jean, Banguela e Mimi São excelentes pokémons Sendo que dois deles, né A gente capturou logo no início dessa série No mínimo curioso Vamos lá então Olha aqui, ó Temos então o torneio Truque Combate individual A chave tem então o Burg Ali como uma possível semifinal E o Clay tem a possibilidade De nós enfrentarmos Na final deste torneio A primeira batalha será contra Ryland Olha só Ele tem cara de que usa pokémon psíquico, né Porque esse tipo, né De porte, de treinador Ou usa pokémon psíquico Ou usa pokémon do tipo Fantasma, né Então vamos lá Ok Tornei o Truque Vamos ver qual é o pokémon que ele escolhe Ele escolheu o Amphorus Tudo bem E a gente pode escolher então Cofagos, Eldin E também o Sigilith, né Acho que a melhor opção é escolher o Cofagos Por quê? Porque o Cofagos Ele é um pokémon do tipo Fantasma E tem vantagem contra o tipo Qual o nome? O tipo Psíquico Então é a melhor opção Realmente é Menino Cofagos Apesar dele ser lento padelão Vamos lá então Seja quem Deus quiser Nessa primeira luta Enfrentar o Menino Ryland Que começou então com o Jeanzinho O Jean A gente tem que colocar o Omimi Que tem Earthquake E também O Banguela, né Eu peguei o Earthquake ali do lado da White Forest Então a possibilidade de a gente conseguir vencer o Jean Usando um Earthquake é perfeito, né Belezinha Usou Discharge Não acertou Muito bom Earthquake Sou mais rápido do que o Jean Deve matar provavelmente um golpe desse Cadê? Matou Beleza Primeirinho já faleceu Vai mandar o que meu filho agora Silivite Sigilif O nome era dele Vamos lá Contra ele a gente pode colocar o Cofagos Seria bom se a gente ainda tivesse o Jean Porque é super efetivo Mas na falta dele Cofagos acho que garante Corte aéreo Não vai tirar muito, né Tirou mais do que eu esperava Vamos usar então a Feitiçaria Olha o nome do golpe Tá, fiquei dormindo Isso é um pouco chato, né Mas tudo bem Eu podia ter deixado o O Banguela, né Porque o Banguela tinha golpe do tipo Pedra Então seria útil contra o Silicid Meu filho, você pode acordar, por favor Talvez ele mate, velho O Cofagos, ó Vai matar Caralho, o Cofagos não serveu pra nada, velho Coloca o Banguela ali em campo A gente vai usar golpe do tipo pedra, né Aqui, ó Vamos usar a avalanche Usou corte aéreo Não flint, por favor Beleza, avalanche Será que mata? O ataque físico é alto, né Então talvez mate Não matou, não tem problema A gente pode usar Dragon Claw, né Não flint, por favor Não flint, não flint, não flint Beleza Dragon Claw Matou Perfeito Agora falta só mais um Pokémon, né Eldin Eu não sei se ele tem Levitate Provavelmente ele tem Então... Earthquake Ele não tem Rapaz, qualidade Eu acho que deve matar Porque o Eldin não tem uma defesa física muito alta Show de bola Derrotamos então o Ryland Foi um pouco complicado ali, né Porque o Kofag Não serviu pra porcaria nenhuma Porque ele é leito pra Dedell Mas vencemos a primeira luta E agora a gente vai enfrentar o Burg, né Provavelmente Menino Burg Será o nosso próximo adversário Engraçado que No torneio passado A gente só enfrentou Mulheres, né A gente enfrentou A Elessa E depois enfrentamos A Bianca E agora a gente só vai enfrentar homens, né Primeiro foi o Ryland Agora é o Burg E o próximo provavelmente é Menino Clay, né Enfim, vamos então enfrentar o Burg Que como de praxe, né Vai usar os seus pokémons Bug Eu só não acho que ele vai usar Só os pokémons que ele tinha lá no ginásio Ele vai ter novos pokémons Bem mais poderosos E a gente tem que fazer As escolhas corretas, né Pra gente poder derrotar Menino Burg Ele escolheu Flygon, tudo bem Crustle Escavalier E Livene Ah, vou de Livene, cara Acho que a melhor opção Realmente É a Livene Porque Nesse momento O Flygon Ele, apesar de não levar Super efetivo Da Livene Leva dano normal E qualquer golpe Que o Flygon der Não vai ser muito efetivo A Livene A não ser que ele use a avalanche Aí vai tirar um dano considerado Colocou o Bangali em campo Tudo bem Aí a gente tá com o Jean, né Aí o Jean É um pouquinho complicado Mas tudo bem Vamos lá Ah, vou colocar então A Livene em campo Ah Eu acho que ele não vai vir Usando o avalanche Ele vai começar usando realmente O Earthquake Não tem problemas A Livene Ela resiste quatro vezes A esse tipo de golpe Então tá de boas Ah Vamos usar então O peso pesado É uma possibilidade De ataque Não tirou quase nada Mas tudo bem A avalanche Eu acho que vai tirar bastante Da Livene Quase Quase matou a queridíssima Não tem problema Se ele acertar mais um Aí a gente vai começar A ficar com medo Usou a Dragon Cloud Pra garantir É claro que ele ia fazer isso Tudo bem No fucking problem Vamos colocar o Jean então O Jeanzinho Oh, Jean não Mimi A Mimi Eu vou usar a Aerosphere Por quê? Porque é um Op Stab E provavelmente deve matar O Banguela Pois é Show de bola Matamos aqui o queridíssimo Scavalier Em campo Tudo bem Ah, Scavalier Leva do normal O Earthquake Então vamos usar Esse golpe aqui Eu podia usar O Aerosphere Porque é Ah, Attract Ah, ele é macho Disgrissado Beleza Vamos colocar o Jean então Assim não tem problema De usar Attract De novo, né, velho Beleza Usou Aerosphere Ah, agora esse não É Swords Dance Tá Eu acho que Dois Dischards Devem matar O O Scavalier Ele é lento Para o Dedell, né Ok, mais dois A gente vence Não mate Não mate Não mate Não mate Static Perfeito Agora é só Usar novamente aqui O O Dischard A gente ganha Easy freaking busy Jeanzinho garantiu Contra esse Cavalier Qual o último Pokémon Dele mesmo? É o Crustle, né É o Crustle, tá Quanto o Crustle Acho que a melhor coisa A se fazer É usar o Dischard Eu acho Que ele tem Earthquake Isso é muito ruim Mas deixou paralisado Muito bom, hein Usou o Avalanche Não, talvez mate O Jean Não matou Ok Dischard novamente Eu acho que a gente vai conseguir Derrotar o Crustle De maneiras tranquilebas, né Caraca, foi mais fácil Do que a última luta Sendo bem sincero Ok, Minoberg Você foi derrotado Meu filho Pior que o time dele Era bom, cara Livene Crustle E também Queria isso O Scavalier Mas não foi o suficiente Para derrotar O nosso time Maravilhoso Vamos então para a final Que você já deve imaginar Contra quem é, né Vamos ver aqui Então as chaves Derrotamos o Berg Vamos para a grande final Do Torneio Truque Iosef vai enfrentar o Clay E claramente o Clay vence E agora vamos para A grande final Do Torneio Truque Que na minha concepção Podia ser Torneio de Troca Torneio Troca Faria mais sentido Porque assim Seria uma alusão Ao fato da gente Trocar os Pokémons Antes da batalha Enfim Tá chegando aí O menino Clay Líder de ginásio Aqui da cidade de Drifwell Ele vai vir Com seus golpes Pokémons Ground E a gente tem que tomar Muito cuidado Contra ele Beleza Vamos lá O que você tem Meu filho Aí escolheu o Lucario E a gente pode escolher Então Crocorock Palpitode Ou Excadrill Tá Excadrill Não é uma boa Contra o Lucario Crocorock também não E Palpitode Muito menos Véi Eu acho Que a melhor coisa A se fazer É colocar o Excadrill Vocês vão entender O motivo O Excadrill Ele era o primeiro Pokémon do Clay Certo? Cês lembram O que a gente vai fazer É o seguinte Agora Quem é o primeiro Pokémon do Clay? É a Mimi E a gente tá com o Jean Como nosso primeiro Pokémon Eu vou Usar o Thunder Wave Talvez nem seja muito bom Usar o Thunder Wave Porque ele vai querer usar Golpe do tipo Lutador em mim Vai bater no meu Pokémon E vai ficar Static Então Olha a estratégia do cara Eu vou usar Discharge Usar o Earthquake Vai matar o Jean Não é não? Não matou! Muito bom, cara Muito bom Beleza Deu o Discharge Ah, se recuperou com o Leftovers Tá, não tem problema Não tem problema não Não tem problema não Ah Thunder Wave Não vai matar mesmo Pois é Usou o X-Team Speed Vai matar o Jean Eu quis dizer que não ia matar a Mimi Enfim Agora ela vai se recuperar Tudo bem E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos colocar o Banguela Banguela em campo E a Mimi não tem nada Contra o Banguela A gente usa o Earthquake Ele vai usar o X-Team Speed Não tem problema Não vai tirar muito Não é Stab Ah E aí no próximo turno A gente derrota O Lucario Porque ele é fraca Ground Show de bola, cara E agora A gente tem um Pokémon Muito bom Pra enfrentar Crocorock E também O O Palpitoad, né? Vamos então Usar o Earthquake de novo Eu acho que com 2 A gente mata o Crocorock Né? E aí a gente derrota o Palpitoad No próximo turno Cara Eu Eu tive essa ideia maravilhosa Cara, amei, cara Amei Se a gente tivesse colocado Sei lá O Palpitoad Que é uma opção boa, né? De Pokémon Mas talvez a gente não conseguisse Derrotar o Lucario Que é o melhor Pokémon Que o menino Clay teria, né? Ok, o Palpitoad resistiu Usou aí um golpe de bolhas Mas Não vai matar o Banguela Cara Meu irmão Ainda bem que eu fiz isso, né? Caramba Nossa Derrotei o Palpitoad E é isso aí Clay Você tentou me derrotar Mas não conseguiu, rapaz Ai, ai Cara Esse torneio foi menos Tenso do que da última vez A última vez foi Tenso pra dedéu, velho Mas foi muito bom, cara Gostei Essa dinâmica de você Trocar Pokémon É muito legal, né, velho Enfim Derrotamos então O torneio Truque Fomos os campeões Ainda bem E com isso, né A gente vai para o próximo Torneio Que vai acontecer, claro No próximo vídeo Quantos pontos de batalha Eu ganho Quando eu derroto esse torneio Vamos ver Parabéns Você ganhou o torneio Truque Eu gostaria de te entregar Esses pontos do PB Só um Assim como foi no vídeo passado, né? É muito pouco, né, velho? Na minha opinião É muito pouco Enfim, até a próxima Ah, sim Agora vai começar de novo, né, meu filho? Enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo Da nossa série De Pokémon White 2 Se possível Deixa aquele like, Maruto Se inscreve lá no canal Para quando o vídeo sair Você já recebê-lo Segue, é claro O canal nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Se possível Também comente aqui embaixo O que você acha Desse torneio Se você acha fácil Se você acha difícil Eu adoro ler E também responder Os seus comentários Se possível É... Seja membro do canal Porque assim você vai estar ajudando Para melhor E é claro Eu espero, é claro Que vocês tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde E uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que vocês estejam Assistindo Valeu Valeu E até a próxima Fui E aí Tchau, tchau, tchau.